Mas, porém, se eu cair uma vez, vou ter que mudar o nome do meu canal para Febbelox. É, eu vou mudar para Manana. Tá, eu pulo aqui e não posso perder nenhuma vez. Eu tenho que zerar esse hobby. Acho que essa é a pior fase. Tá, consegui. Tá, mas não, não, porque é difícil tirar o hobby. Então, eu vou dar três vidas para mim. Tá. Quase que eu caio. Eu vou ter três vidas. Se eu cair, eu vou ter que mudar o nome do meu canal para Easy Oby. Easy Oby não, para Febbelox. Tá, agora subir a escada. Sobe. Eita, travou tudo. Meu Deus. Eita, já passou um minuto que tá travado. Eita, meu Deus, travou tudo. Tá, pelo menos carregou uma pressionagem. Não tá aquela coisa feia. A câmera não quer mais virar. Não sei porquê. A câmera já estragou. Ai, meu Deus. Só para o que que eu tô jogando. A câmera estragou. Foi configurações. Com ex-seguir. Padrão seguir. Não, eu tenho uma vida só. Olha só a câmera também. Quer ver? Ela me atrapalhou. Desgatou. Ai, meu Deus. Não, eu tenho uma vida só. Eu não quero mudar meu nome para Febbelox. Eu não quero mudar meu nome. Eu não quero mudar meu nome. Ah, eu vou te... Eu vou dar uma chance também. Eu vou me dar uma chance só. Uma chance, eu não quero mudar. Uma chance. Por favor, eu vou te dar uma chance só. Mas esse desafio, se eu apertar, não vai valer. Porque é muito difícil. Isso que escorrega. Não, isso é escorrega. Isso escorrega. Não, não, não. Ele não vai valer. O outro desafio vai valer. O outro é difícil. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Olha que acertei. Olha lá. Qual que é? Isso vai. Vê. É. Me empurra. Não. Tá bom. Eu vou mudar o nome do canal. Tá bom. Eu vou lá no meu canal. Vou lá no meu canal e vou dar o nome. Não queria mudar. Mas vou ter que mudar, né? Fazer o quê? YouTube. Agora vou lá e mudar a coisa. Não quero. Olha lá. Vocês já viram no spoiler. O meu vídeo tá só na postada, hein? Desse vídeo aqui. Como criar um mapa no Roblox. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aqui. Deixa eu ver. Seu canal. Eu queria mudar. Deixa eu mudar, tá? Configurações. Mas dá pra mudar o curso de trás. Mudar sua foto. ���as? Mudar sua foto. Mudar sua foto. Mudar sua foto. Quando que escreve Beróquires? Beróquires? Buróquires? Eu não sei qual que faz. Deixa eu... Eu já vou aproveitar. Tá. Cadê o R? Cadê o S, digo. Essa é o cabelo falso. Deixa eu arrumar mais uma coisa também. Pronto. Deixa eu me lembrar como que faz pra escrever Beróquires. Na verdade, demorou. Será que essa é mega difícil? Será que é o nome? Aqui, ó. É o B, L e O, X. Beróquires. Pronto. Agora tá Feper Beróquires, não tá Feper Gamer. Olha, é Feper Beróquires aqui. Eita. Aqui, ó. Aqui, ó. Feper Beróquires. Aqui, se você vai parecer amigo, julho, edição de padilha, comenta, inscrever nela. Olha aqui, ó. Já sou inscrito, ó. Até ativei o sininho, ó. Então, foi isso, espero que tenham gostado. Eu mudei o nome no meu canal, isso. Porque eu sou um noob. No Roblox, né, tá aprovado que eu sou noob. No Easy, eu perdi, eu tinha transito, eu perdi em todas elas. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Eu abro a porta pra senhora, nossa senhora. Quebrou o pescoço. Que isso? Quebrou a mão. Quebrou a mão. What the fuck? Quebrou a perna. Que que tá acontecendo?